Fala galera, saudações vascaínas, começando aqui esse pós-jogo de Vasco e Botafogo em São Januário Uma humilhação hoje em São Januário, a derrota do Vasco 4 Botafogo, 0 Vasco Um vídeo aqui difícil de gravar, de verdade Eu já comecei aqui e desliguei a câmera e tentei de novo e desliguei a câmera Porque é difícil, é difícil encontrar palavras pra descrever esse sentimento, essa humilhação Hoje em São Januário, né? Foi 4x0, mas poderia ter sido mais Se o Botafogo força um pouquinho, poderia ter aplicado uma goleada histórica em São Januário hoje Poderia ter devolvido aquele 6x0 de 2010 Enfim, como eu disse, difícil, difícil de gravar Eu estava hoje em São Januário, eu fui pro jogo hoje Tô em casa já, fui embora ali aos 15 do segundo tempo Na hora do quarto gol do Botafogo, eu peguei e falei Não mereço passar por isso aqui não, vou embora Vou embora, peguei o carro, fui embora e tô em casa Eu acho que esse é o primeiro jogo que eu saio antes do jogo acabar Porque eu sempre fico, independente do resultado, eu sempre fico até o juiz acabar o jogo Enfim, já que eu tô lá pra acompanhar, mas hoje, sinceramente, eu não tive cabeça pra ficar, cara Não tive cabeça, eu tô um pouquinho rouco Porque pelo menos eu pude descontar toda a minha raiva xingando esse time Do primeiro ao, do aquecimento até o minuto 15 Quando eu tava lá Consegui, pelo menos isso, né, extravasar toda a minha raiva Que eu tenho desse elenco fracassado, desse elenco vagabundo Que, infelizmente, né, veste a camisa do Vasco E dessa diretoria também omissa Que montou esse time fracassado, que é a cara deles Pelo menos isso, deu pra extravasar um pouquinho Mas, é, uma das maiores humilhações, assim Que, como torcedor no estádio Eu já presenciei, infelizmente Porque você vê um rival, né, na sua casa Comemorando E a torcida do Botafogo tá no direito dela De comemorar futebol, é isso aí mesmo Se fosse ao contrário, né A gente estaria também tirando um sarro, zoando e tal Futebol, é isso aí Mas pra quem tá do outro lado, né Quem já tá puto com o time e vê o adversário comemorando Tirando sarro, fica ainda mais, é, mais revoltante Mas, enfim, é, difícil falar até dessa partida, cara Porque, não teve jogo, né Não teve jogo Hoje foi um treino Foi um coletivo do Botafogo hoje Um coletivo que valia três pontos Um coletivo com uniforme Porque foi um treino do Botafogo hoje Foi um treino Com 20 minutos de jogo, o Botafogo já tinha 2x0 no placar E não tinha mais jogo, né Não tinha mais jogo ali O Vasco, até nos primeiros minutos Teve ali algumas oportunidades O goleiro do Botafogo fez duas defesas Mas, é, o Vasco levou um gol de escanteio, né Que, mais uma vez E, gol de escanteio a favor do Vasco, né É um escanteio a favor do Vasco E aí, no contra-ataque, o Vasco leva um gol Igualzinho o gol de quinta-feira E aí eu pergunto Esse time treina? Esse time treina? Porque ele leva dois gols iguais em sequência O mesmo jeito A mesma coisa O mesmo posicionamento errado E aí vai também na conta do Fernando Diniz, né Vai na conta do Fernando Diniz isso aí Você leva dois gols iguais, idênticos Lança o time pra frente todo Não fica ninguém marcando E aí o Botafogo com dois passes Pum, pum, pum Fez o gol Um a zero E aí quando faz um a zero, filho Já mata psicologicamente o time do Vasco É um time perdedor, né Esse elenco aí é um elenco perdedor É um elenco fracassado Quando toma um gol A gente já sabe que não vai conseguir sair nada Dali mais Que o Vasco leva um gol Ninguém tem mais esperança do time virar O Vasco, acho que nesse campeonato Virou um jogo, né Aquele contra o Brasil de Pelotas Ainda na terceira ou segunda rodada da Série B E aí a partir desse momento Virou um treino do Botafogo, né O Botafogo fez dois a zero E aí o jogo acabou Depois o senhor Léo Matos Ainda fez questão de ser expulso Aí realmente Que a vaca que já tinha ido pro brejo, né Acabou de vez E o jogo virou Um verdadeiro coletivo Ali o Botafogo tocava a bola Teve um momento que o Botafogo Ficou ali uns três, quatro minutos Tocando bola O Vasco não fazia nada O Vasco é um time completamente entregue Um time completamente entregue Um time que não tem tesão de jogar bola Um time que parece que tá ali por obrigação Um monte de jogador fracassado Um jogador que não tem condição de jogar no Vasco Que não tem brilho de vestir a camisa do Vasco Porque eu já disse isso aqui outras vezes Mas eu acho que é uma frase que explica bem a situação do Vasco Porque a gente, cara Quem tem aqui a minha idade, né 29, 28 anos 30, tá nessa faixa etária Pô, a gente já viu muito time ruim do Vasco, cara A gente viu muito time ruim do Vasco E se tem torcedor do Botafogo aqui Que provavelmente vai ter Assistindo o vídeo também Provavelmente você também Que tem a minha idade aqui Cara, você viu muito time ruim do Botafogo Mas a gente já via time ruim Que corria, né Que tinha vergonha na cara Que gostava do que fazia, né Que tinha orgulho em defender as coisas do clube Que se doava, se dedicava Que lutava Agora, um time que é ruim e vagabundo Aí não vai pra lugar nenhum Aí realmente não vai pra lugar nenhum Porque o time do Vasco é esse É um time ruim e vagabundo Hoje foi um time vagabundo Jogando contra uma equipe de futebol Que é bem treinada pelo Anderson Que matou o jogo ali Com a maior facilidade do mundo Contra esse bando Que é o time do Vasco da Gama Uma verdadeira zona, né Uma verdadeira zona Cara, o terceiro gol do Botafogo Parecia pelada Parecia pelada Aquela pelada de fim de domingo, sabe Pelada de condomínio no final do domingo Que vai todo mundo pra frente E ninguém volta E o jogador do Botafogo sozinho No contra-ataque É difícil, cara É difícil É lamentável É lamentável E não foi por falta de aviso, né Não foi por falta de aviso A gente já falou pra cacete Não só aqui no canal Vários canais Todo mundo falando Que esse time não ia chegar Alguns começaram a cobrar mais cedo Falando, olha Desde o Carioca Não vai dar, não vai dar Não vai dar Outros já Naquela derrota Pro Havaí Na terceira ou quarta rodada Da série B Olha, esse time não chega A lugar nenhum O time é muito fraco Mas a diretoria, né Seguindo o seu planejamento O senhor Alexandre Pastro Cadê ele? Cadê o Alexandre Pastro Hoje em São Januário? Ele gosta muito de falar, né Gosta muito de botar a cara Quando o momento é bom, né De dizer ali Ele chegou a dar uma entrevista Que o Vasco Não aprendeu nada Com as outras quedas Mas com essa agora Aprendeu, Alexandre Pastro? Com a sua queda aprendeu? Porque foi a única Que ficou na série B Do Campeonato Brasileiro Com esse seu trabalho medíocre Mas lá no CT você manda, né No CT não pode entrar ninguém Não sei o que Em São Januário não bota a cara, né Tem medo da torcida? Por que eu não tava hoje em São Januário? Por que eu não apareço? Por que eu não boto a cara? O time do Vasco hoje É um reflexo Do que é o Vasco fora de campo Um omisso Omisso Que não tá nem aí pra nada Que não tem sentimento de nada Que não se importa Com o sentimento do torcedor Que não tá nem aí Pra nada Não tá nem aí pro Vasco Então o Vasco hoje É um reflexo da gestão Jovem Salgado Que é um fracasso Se tivesse vergonha na cara Renunciava amanhã Acabava amanhã Renuncia Tchau Deu errado Deu errado Pede desculpa Pede desculpa e vai embora Deu errado Fracassou Ficou na Série B Fracassou Futebol é um fracasso Acabou Acabou Vai ser uma gestão zumbi Nos próximos dois anos Sem apoio de ninguém Sem apoio do torcedor Sem apoio de ninguém Porque ninguém mais tem paciência Acabou Pede pra sair Já era Deu Enfim É difícil, cara É difícil 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 É Difícil até analisar Que jogador Porque pra mim Tirando o Nenê Germancano O resto é tudo vagabundo Tudo pode ir embora Hoje mesmo Tchau Junto com esse diretor de futebol Todo mundo tem que ir embora Tem que sumir do Vasco Mas duas coisas Que me chamaram a atenção Quando o jogo acaba Não sei se vocês viram Eu já estava em casa Na televisão aqui Eu vi o Zeca Não O Zeca é tão ruim Que o Zeca me Enfim Hoje pelo menos Eu consegui Extravasar a minha raiva Em cima dele Tenho certeza que ele ouviu Mandei ele aposentar Mandei ele sumir do Vasco Mandei ele pra aquele lugar Tenho certeza que ele ouviu Que eu estava pertinho Na social Ele estava jogando Aqui na lateral Tenho certeza que ele escutou Enfim Mas não era do Zeca Eu ia falar Eu ia falar de Bruno Gomes E Andrei Acabou o jogo Os dois bravinhos Vocês viram Os dois bravinhos Partindo pra cima Do jogador do Botafogo Querendo arrumar briga E não sei o que E brabo Brabo ali Quando acabou o jogo Viraram os caras Mas Com a bola rolando Eram dois pintinhos Fizeram nada Fácil de passar pelos dois Andam em campo Andam em campo Nem ligam pra nada Depois que acabou o jogo Quer aparecer pra torcida Quer fazer o que? Quer arrumar briga Dentro de campo Não briga Quando acaba o jogo Quer arrumar briga Quer arrumar confusão Enfim, cara Enfim É Não vou nem também Me estender mais aqui Também que eu não tenho Não Não tenho nem mais o que falar Acho que você também Não tem muita paciência Mais pra ficar ouvindo Falar de Vasco É um desastre completo Hoje uma vergonha É Uma das maiores vergonhas Com certeza Com certeza da história De São Januário Uma das maiores vergonhas Que eu como torcedor Também já presenciei Em São Januário E é isso E é isso Agora Vamos aguardar Se vai ter alguma mudança Se a diretoria Vai tomar alguma atitude Se o Alexandre Pastro Vai ser demitido Eles vão ver a público Pedindo desculpa Pro torcedor Pelo menos isso Será que vão ter Essa hombridade? Duvido Duvido É isso É isso É isso